Ok. Começando, então, já estamos ao vivo. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso webinar sobre Big Data e comportamento do consumidor, uma parceria aí do GEL, JOEDUC e ESPM. Quero agradecer à ESPM pela parceria para esse webinar, a todos que já estão online conosco e aos palestrantes aí, tem uma galera que vai falar hoje, daqui a pouco eles vão se apresentar. Eu sou Eduardo Preita, sou o coordenador dos cursos aqui no Instituto de JOEDUC. A gente vai aí moderar esse webinar hoje, vai ser um desafio aqui a gente gerenciar, tem pessoas falando de vários locais, vai ter ao vivo, vai ter vídeo também, mas vai dar tudo certo. Vou passar a bola aqui para o meu chará Eduardo Francisco, que vai fazer as honras aí também de fazer a primeira apresentação e vou interagindo aqui no chat com o pessoal. dois rápidos lembretes, a gente vai disponibilizar o replay na íntegra, hoje mesmo a gente já disponibiliza o vídeo, mas eu sugiro assistir ao vivo, né, que é para aproveitar aí a oportunidade para fazer perguntas e certificados de participação, a gente vai encaminhar também, demora uns dois ou três dias, ok? O chará é com vocês aí. Legal, Eduardo, Freitas, chará, tudo bem? Muito bem, sejam bem-vindos todos que nos ouvem aqui. Eu sou Eduardo Francisco, sou professor aqui da SPM e junto com muitos outros que vão se apresentar a partir de agora, a gente vai conduzir uma sessão sobre o Big Data, comportamento do consumidor, que é na verdade uma conversa inicial, um convite que vai vir em seguida para vocês participarem do curso que a gente tem desenvolvido aqui na escola já há algum tempo, que tem feito bastante sucesso, que é o mestrado, o primeiro mestrado profissional em comportamento do consumidor e espero que vocês gostem da nossa conversa aqui. Eu estou online com outros professores, aqui como o Eduardo Freitas comentou, mas alguns deles estão fisicamente na mesma sala que eu, então agora vocês vão vê-los aqui na mesma mesa que a gente está. A professora Vivian Estrelal, que é a coordenadora do curso, ela vai ser a pessoa que vai mais conversar com vocês a partir daqui a alguns minutos. Deixa eu ver se dá tempo, se não cai tudo aqui no sistema. Vocês estão vendo aí a profunda Luciana Flores, que é, entre outras coisas, a coordenadora da área de inteligência do mercado do curso, e o Ricardo Zagallo, que é um dos professores do curso e cuida de algumas áreas de pesquisa, que também são parceiros do curso e para vocês interessados, pode ser bem legal. O NIC vai falar um pouco disso em seguida também. Deixa eu voltar a tela para mim aqui. Daqui a pouco eles vão estar na frente aqui. Ok, pessoal? Eu gostaria agora só de passar a palavra inicialmente para os professores que estão com a gente. Um deles está já disponível, dois deles, aliás, um é a professora Cristina, que está numa outra instalação aqui da SPM. Curiosamente, ela está na iminência de começar a aula dela, então ela vai falar rapidinho com vocês, só se apresentar. Ela provavelmente volta lá para frente para falar da disciplina dela. E depois o professor Matheus Ponkio, que vai também falar um pouquinho. Então, agora eu passo a palavra para você. Cris, fala só um pouquinho, se apresente a todos, por favor. Olá, obrigado, Eduardo. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Cristina Helena, eu sou economista e professora das disciplinas de economia do consumo e tópicos avançados. Fala, Eduardo. Obrigado, obrigado, Cris. Deixa eu passar a palavra para o Matheus. Matheus, habilita-se o microfone aí e se apresente a todos, por favor. Ok, boa noite a todos. Eu sou o professor Matheus Ponkio, falo de São Paulo aqui nessa noite fria e é um prazer estar com todos vocês. Eu sou administrador de formação, terminei meu doutorado em 2006 na FGV e com estágio doutoral na Nova Zelândia. Minha área de estudo é mercadologia, mais especificamente comportamento do consumidor e eu estou na SPM desde 2008. Eu pude contribuir num primeiro momento com a montagem do programa acadêmico de mestrado, possivelmente com o programa de doutorado e agora, recentemente, eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo que conversa com vocês hoje, que é fundador do programa de mestrado profissional, um comportamento do consumidor. Minha área é marketing quantitativo, eu uso informações para conhecer e modelar o comportamento do consumidor. Vou falar mais adiante em detalhes sobre a minha linha de pesquisa e, por enquanto, eu vou só anunciar meus hobbies, que são xadrez e tênis de mesa. Boa noite. Muito bem, Matheus. Eu fiz uma bela propaganda. Matheus nas Olimpíadas em Lóquio, 2020, nos representando em tênis de mesa. Muito bem, Matheus. Deixa então eu começar a nossa conversa para esquentar aqui para vocês que devem estar curiosos, né, o que a Mundo Gel tem a ver com isso, por que nós estamos em parceria falando sobre comportamento do consumidor, Big Data, etc. Então eu vou, Eduardo Freitas me suporta agora aqui, eu vou compartilhar a tela para vocês do material que vai apoiá-los aqui, que é um pano de fundo, que também vai estar disponível para vocês logo depois em formato PDF. Edu, só me dá um retorno a ver com que todos estão vendo essa tela com o título Big Data e o comportamento do consumidor. Sim, está tudo ok, a gente já está vendo aqui a apresentação no modo de tela cheia aqui para todos. Ok. Então, oficialmente, sejam bem-vindos aqui à sessão. A ideia hoje é, entre outras coisas, principalmente apresentar a estrutura do nosso curso, como a gente já havia adiantado para vocês no convite e nas notícias que a gente soltou recentemente. E a ideia é começar apresentando para vocês qual que é a nossa proposta de conversa, que foi iniciada com a apresentação dos professores que tiveram a disposição de falar logo no início, né, a Cristina e o Matheus. Então a gente em seguida vai falar sobre Big Data, o comportamento do consumidor, como essas coisas se interligam, né, para que em seguida a gente fale o quanto isso é uma oportunidade para vocês, em termos de carreira, né, conciliar a vida profissional com a vida acadêmica nesses temas, que são os temas do momento, não como moda, mas como algo que vai se tornar perene, certamente, talvez Big Data, e mesmo termo comportamento do consumidor daqui a uns cinco anos, continuem existindo até com outros nomes, mas os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, que são o centro do nosso curso, em particular, são os assuntos que provavelmente vão permitir que vocês que nos ouvem, que têm informações ou de marketing, ou mais técnicas em TI, ou na parte de gel, por exemplo, possam ver o benefício disso nas empresas. E a ideia do curso é essa mesma. E daí em seguida, a Vivian vai comentar com mais profundidade sobre a estrutura de cursos e pós-graduação da SPM, em particular do nosso MPCC, a sigla para o mestrado profissional em comportamento do consumidor. Como ela se estrutura em termos de disciplinas, atividades complementares, como você pode conciliar a sua vida profissional com a vida acadêmica, que é a proposta de um mestrado profissional, né, como isso pode ser apoiado na SPM em termos de estruturas de pesquisa, uma série de centros de pesquisa e laboratórios que nós temos aqui, né. Cada professor vai voltar para falar rapidamente sobre as suas disciplinas e as suas pesquisas, né, organizadas em duas grandes linhas de pesquisa, comportamento consumidor e inteligência de mercado, né. Do ponto de vista mais operacional, né, caso vocês se interesse em continuar essa conversa com a gente depois, quais são as datas, né, que vocês devem obedecer para se inscrever no curso, ouvir mais, todos nós vamos estar à disposição fora daqui também, né. E as datas importantes em termos de seleção, início das aulas, né. A ideia é convidá-los para a terceira turma que se inicia agora em 2017, logo no início do ano, tá bom? Ok? Vamos em frente então. Uma figura como essa, eu imagino que vocês tenham visto, muitos de vocês, recentemente, ou versões anteriores dessa, o que acontece na internet por minuto. Essa é a versão mais recente que eu recebi, que eu tive a oportunidade de receber, de 2016, né, no início do ano. Certamente esses números já estão bem diferentes, mas a ordem de grandeza é o que importa aqui, né. Não sei se todos têm a dimensão de que, nesses muitos minutos que a gente já está conversando aqui, a cada minuto, 150 milhões de e-mails foram disparados, quase, mais de 2,4 milhões de buscas na internet, no famoso google.com, a tela branca, 2,78 milhões de vídeos foram visualizados numa plataforma como o YouTube, mais de 20 milhões de mensagens trocadas pelo WhatsApp, inclusive entre nós aqui, para planejar o início dessa nossa conversa, e por aí vai, né. Só para trazer referências mais recentes para vocês, o próprio Uber já entra nesse quadro, quase 1,4... ou quase 1.400 corridas de Uber estão acontecendo neste minuto, em muitas cidades do mundo, enfim. É um monte de coisa acontecendo, parece muito, parece que a gente já está atingindo um limite superior de informações, só que, na verdade, a tendência é continuar crescendo, talvez num ritmo até maior. Para dar uma outra referência assustadora para vocês, a internet do ano que vem vai ser 13 vezes maior do que a internet de 2012. Então, a gente está falando de uma tendência de crescimento ainda maior, no ano que vem a gente vai ter 3 vezes mais dispositivos conectados na internet do que pessoas no mundo. Então, a internet das coisas, os dispositivos se falando entre si, sem a intervenção humana, isso vai liderar, talvez, as decisões que as empresas precisam tomar para continuar sendo bem-sucedidas ou para, enfim, construir um mercado mais consistente daqui para frente, né. Muitas empresas falam em tendências analíticas para esta e para a próxima década, essa sigla CAMES ou SMAC, que o Gartner Group usa, são siglas das quatro grandes forças que vão vigorar, do ponto de vista de tecnologia, nesta década e na próxima, né. Estamos falando de computação em nuvem, tudo em cloud computing, não só o seu e-mail, não só os seus arquivos, mas as plataformas de aplicações, tudo praticamente nas nuvens, inclusive alguns mercados que tradicionalmente não gostam disso, como o mercado bancário, todos caminhando para que a nuvem seja a grande plataforma, né. Analytics, como sinônimo de big data, vamos falar dele um pouquinho mais para frente. O M da sigla, talvez vocês já conheçam, suspeitem o que seja, é o mobile, né. Plataforma móvel como grande plataforma de navegação e pensar as redes sociais como plataforma de negócios e não simplesmente como um ambiente onde as comunicações pessoais acontecem. Então, como eu posso, como empresa, me beneficiar de um canal de relacionamento, que sejam as redes sociais, tá. Isso junto com segurança de informação vão ditar as tendências de tecnologia daqui para frente. Muito bem, né. E o que é o tal do big data, né. Nós temos aqui na SPM uma revista, a revista da ESPM, que algumas edições atrás tratou, né, de uma forma até bastante inovadora, né, não era o tema ainda, talvez, tão difundido por aí, mas tratou de big data como um dos seus temas e a gente escreveu um artigo para essa revista falando sobre o big data, tentando desmistificar o conceito, né. Eu até gosto de falar que o big data não é nem só big, nem só data, porque não é só a dimensão volume que vocês estão vendo nesse quadro que dita o que é esse tal de big data. Existem outras dimensões importantes que estão aqui, como variedade de informação, cada vez mais os dados que a gente precisa trabalhar são produzidos em formatos, em estruturas cada vez mais difíceis de serem digeridas por um sistema, para que a gente rapidamente possa transformar aquilo numa informação, né. Estou falando de vídeos, áudios, mapas, imagens em formatos diferentes, dados em estruturas de linguagem natural e tal. Velocidade é claro que é uma dimensão importante, mas não é só o cada vez mais rápido, é levar em conta uma base de informações gigantesca do passado, para aquele indivíduo, para aquele objeto de interesse, e o que está acontecendo nesse instante. Então é o real time e a síncrono ao mesmo tempo, que definem a dimensão velocidade, mas o que que eu posso confiar que está na internet à minha disposição, né, em termos de veracidade. Isso define uma quarta dimensão do big data. E o que que tem valor dentro desse turbilhão de informações. Então esses cinco Vs que vocês estão vendo aqui, né, são as grandes dimensões do big data. Nem só volume, que seria o big talvez que deu origem ao termo, né. Mais recentemente, se a gente pensar em variabilidade como uma dimensão importante, e visualização, aí entrando um pouco na seara até de mapas ou gráficos, dashboards que ajudem a tomar decisão, esses são atualmente as sete dimensões, ou sete Vs que definiam o big data, né. O pessoal do marketing adora Vs e o pessoal do big data adora Vs, né. Então é por isso que essa brincadeira de dimensões todas começando com V, acabaram dando origem a uma perspectiva muito mais ampla do que era o big data, talvez há alguns anos atrás, quando o termo surgiu, né. Então vale a pena desde já vocês refletirem sobre isso. Não é só uma base de dados grande, com dados vindos de redes sociais, que definem aquilo como big data. Isso é uma base de dados grande. Big data tem que ter pelo menos essas dimensões que vocês estão vendo aqui, sendo trabalhadas sob uma ótica, sob um paradigma diferente, né. E esse grande quadro, eu imagino que vocês estão vendo agora junto comigo, né, o resumo da ópera, é o grande framework que a gente trabalha no curso, nas disciplinas mais ligadas à big data, ao business intelligence em geral, né. Como a gente vencer... Ter a disposição real de diversos formatos dentro das suas empresas, fora delas principalmente, e organizar isso em termos de plataforma para tomar decisão. Isso é o que as empresas têm tentado fazer, mas de uma forma talvez mais tradicional em termos de estrutura, né. Pensar em projetos para big data. E tem uma série de pesquisas muito interessantes, que a academia vem produzindo sob a ótica de comportamento do consumidor, que podem apoiar as empresas. As empresas não conseguem normalmente ler essas pesquisas que estão em linguagens mais acadêmicas e tal. E a oportunidade está agora, né. Então, através desse nosso curso, a ideia é que vocês tenham a habilidade para transitar muito bem entre o meio acadêmico, o que se produz no meio acadêmico, e levar isso para as empresas. E vice-versa, né. Então, esse framework aqui é o grande desafio de muitos de vocês, a gente espera no curso que a gente está conversando agora, tá. E a oportunidade para os que nos ouvem aqui, que já têm mais familiaridade com geoinformação, está aqui. Aproximadamente 70%, 80% disso tudo, que a gente falou até agora, em termos de variedade de informação, volume, tem algum componente geográfico. Onde está o meu cliente? Para onde eu devo expandir minha operação? Onde está o meu concorrente? E por aí vai. Pensar que praticamente toda a informação que é divulgada hoje na internet, através de um dispositivo móvel, tem um rastro geográfico, né. De onde foi produzido aquele post. Isso qualquer smartphone já disponibiliza para a gente. Então, saber de onde veio um comentário ruim para a minha marca, faz bastante diferença para uma decisão de negócios, né. Para o marketing local, para uma decisão empresarial que envolva uma estrutura logística e por aí vai. Para o poder público também se orientar em termos de acesso ou disponibilidade de informações, serviços, equipamentos, para a população em geral, né. Então, para o contexto do Big Data, a geografia é fundamental. Ela, além de tudo, produz uma visão ampla, sistêmica, né. Um mapa diz muito mais do que qualquer outra plataforma de visualização, né. E as empresas em geral consomem isso tradicionalmente já faz tempo, né. Muitos de vocês já devem ter ouvido a sigla geomarketing. Talvez de tudo que a gente falou até agora, em termos de gel, é a sigla mais famosa, né. Mas existe uma oportunidade que só o Big Data, talvez, trata com propriedade. Que é levar o gel para a parte de modelos, né. E daí entra uma área de comportamento do consumidor, de behavior, scores e coisas do tipo, muito interessante, né. A geografia propicia que a gente entenda do comportamento das pessoas, vem sendo aquela barreira de perguntar para as pessoas como elas se comportam. E a partir daí vem um caráter mais cultural, de todo mundo responder o socialmente aceitável e nunca a verdade, né. Então, por onde você anda, diz muito sobre você. Então, levar isso para ser a área do Big Data. Através de toda uma cultura, toda uma ciência de comportamento do consumidor, que a partir de mais recentemente, vem conversando com métodos mais quantitativos, vem conversando com métodos que envolvem geografia, faz parte fundamental do nosso curso, né. Então, essa é a essência para vocês, já tem um passado, uma carreira na área geográfica, né. Muitos dos que me ouvem aqui, certamente são engenheiros cartógrafos, geógrafos, toda a comunidade da Mundo Geo, vejam com bastante carinho essa oportunidade, porque isso faz diferença realmente para o mercado hoje em dia, né. A gente tem a oportunidade aqui na SPM de receber profissionais de diversas empresas, e a gente sabe que colocar no seu portfólio que você tem habilidades em métodos quantitativos que envolvam geografia, para alguns mercados como imobiliário, varejo, e principalmente mercado bancário, faz toda a diferença hoje em dia, né. No Brasil e no mundo, eu diria que essa oportunidade é a única. Então, a gente está reforçando a mensagem para vocês aqui, tá. Muito bem. Na prática, desmistificando um pouquinho, e já finalizando, eu diria para vocês que plataformas como o Waze, nem preciso falar muito, é uma plataforma que apresenta o conceito do Big Data muito fortemente, né. Então, estamos falando de geografia, economia do compartilhamento, estamos falando de gamificação para incentivar o uso, estamos falando de um monte de coisas, cloud computing, todas as dimensões, as tendências analíticas recentes. Netflix é o que é hoje, porque ele faz melhor do que ninguém a segmentação dos seus clientes. Saber qual vídeo ele vai te oferecer no momento que você desiste de assistir um vídeo, o Netflix faz muito bem. E ele conseguiu, com bastante propriedade, retomar talvez aquela cultura da segmentação vencedora, né, que para mercados de telecom não estava talvez evoluindo o suficiente, né. Então, o Netflix conseguiu, antes de mais nada, trabalhar muito com o Big Data. Muito bem. O que o comportamento do consumidor, o Big Data em geral faz, com bastante propriedade, em Java, há bastante tempo, né, a gente pode falar em ambientes indoor, e coisas do gênero, é identificar padrões, né, se eu pegar dentro de um shopping center, de um supermercado, através de monitoramento, de diversas naturezas, a gente consegue facilmente identificar quais regiões daquele meu espaço de interação, de vendas, tem sido mais utilizadas pelas pessoas. Então, ah, o que pode estar atraindo as pessoas para aqueles lugares, etc, né. Quando isso aconteceu, a dimensão temporal é meio inerente a tudo isso, né. Onde isso está acontecendo? De novo, também faz parte de algo que hoje é cada vez mais commodity. quem são as pessoas, né, aquela coisa que a gente via só em filmes de ficção científica, já é realidade a baixo custo, né, então, identificar quem é uma pessoa numa foto, numa rede social, vocês fazem o tempo todo, né, as plataformas já fazem isso para a gente, em vídeos, em tempo real também, né, mas de todas essas perguntas que surgiram para vocês aqui, talvez, tentar entender, ou descobrir, né, ou inferir o que aquela pessoa está fazendo naquele instante, qual a expectativa dela, por que que ela está ali, talvez seja a pergunta do milhão, né. Então, por que a pessoa está passando naquele instante, naquele lugar, quem é ela, qual o perfil que eu tenho associado a ela, e naquele instante eu fazer uma oferta que eu sei que eu vou converter em vendas rapidamente. Ou entender qual que é a preocupação dela do ponto de vista de poder público. então, essa pergunta, ok, amarra todas as outras e amarra o comportamento do consumidor com todo o resto da conversa que a gente começou até agora, talvez. O consumidor tem um comportamento que é mais ou menos notado em canais diferentes, mas o fornecedor também tem um comportamento diferente. Então, lidar com essa visão holística do consumidor digital versus o consumidor na área digital, talvez seja uma coisa para a gente pensar daqui para frente, tá. Então, nesse contexto, alguns assuntos que a gente deve conversar certamente no ambiente do nosso curso ao longo do ano que vem e do próximo é alguns temas que vão certamente tornar disruptivas algumas tendências. primeiro é a economia do compartilhamento, né. Não preciso falar de Airbnb, Uber, que todos conhecem, mas cada vez mais surgem oportunidades que tornam mercados tradicionais tendo que se mexer para se adaptar, né. Por exemplo, o mercado financeiro já está tendo que pensar em fintech ou nubank e coisas do gênero, né. Então, só algumas tendências que estão aparecendo para vocês aqui que com mais oportunidade a gente volta a se falar ou falar sobre elas com mais detalhes, tá bom? Então, deixo uma mensagem final aqui para vocês ou inicial, talvez, né, porque a ideia foi prepará-los para a conversa que a Vivian vai iniciar agora com vocês especificamente do nosso curso é que talvez de tudo que eu tenha falado agora a gente não faça a menor ideia de como vai ser uma realidade daqui a cinco anos ou dez, né. Nós estamos vivendo o início de uma transformação tão complexa em que a tecnologia está promovendo na sociedade que a dimensão mais importante dela de todas e nós estamos falando de cidades inteligentes, wearables, impressão 3D e um monte de coisa, a dimensão mais importante é a humana. Então, por isso que a gente decidiu chamar esse nosso curso de comportamento do consumidor e não do resto dos outros nomes talvez mais sexys que poderiam surgir de big data e business digital e coisas do gênero, né. Então, nesse contexto que a gente reforça a mensagem. É um mestrado em comportamento do consumidor mais do que qualquer coisa, tá. Muito bem. Eu acho que com isso eu fecho a minha fala aqui e eu passo a palavra para a Vivian para dar continuidade aqui e falar mais especificamente sobre o mestrado em comportamento do consumidor. Oi, pessoal. Boa noite. Estou muito contente de estar aqui apresentando para vocês o nosso mestrado. Ele é uma coisa que foi concebida com muito carinho, muito profissionalismo pelos dez professores que compõem o curso que têm experiências em áreas muito diferentes. Normalmente, o que as pessoas sempre me perguntam é, afinal, qual é a diferença entre todas essas pós-graduações que têm? Os MBAs, que a gente chama nos latos senso, e no instituto senso o que é o mestrado acadêmico ou o que é o mestrado profissional. Então, o que a gente pode dizer que são as duas áreas da pós-graduação, o lato e o estrito. Sendo que o lato estrito ele trabalha muito o gestor, o dia a dia, o cotidiano. E aí tem os, na SPM especificamente, os MBAs, o MBA internacional, os programas master e as especializações específicas em áreas. Então, trabalha muito, prepara muito o gestor. Agora, quando a gente fala no instituto senso, a preocupação não é tanto com a gestão, mas com a investigação, a pesquisa, entender como as coisas estão acontecendo agora, por que elas estão acontecendo agora, ou como que elas vão estar aí para o futuro. Nesse sentido, a gente tem dois mestrados, o acadêmico e o profissional. Sendo que o mestrado e o doutorado em comunicação trabalha e pesquisa todas as esferas da comunicação para atuar em organizações de ensino, assim como o mestrado e doutorado em gestão internacional. O mestrado profissional, ele tem por foco preparar esses investigadores, mas para a atuação da empresa. Então, é trazer e aproximar a pesquisa do mundo corporativo, do mundo empresarial. Então, a grande diferença é onde a gente vai estar trabalhando. O que não impede que um mestre profissional também não dê aulas, também pode fazer um doutorado, é só uma preocupação diferente de aplicação dentro das organizações. Essa é a principal diferença de um mestrado estrito de ciência profissional. A gente elaborou o nosso mestrado em comportamento do consumidor como uma área da administração. Comportamento do consumidor é uma área muito ampla. ela tem coisas que vêm da economia, que vêm da comunicação, que vêm da antropologia, sociologia, psicologia, uma infinidade de áreas. Mas a gente pensou que a gente não quer simplesmente saber do consumidor, a gente quer entender isso, como a gente pode entender esse consumidor e isso pode se transformar em alguma atividade da empresa ou da organização, como é que a gente pode desenvolver produtos, enfim, aplicar isso tudo. Daí a ideia de ser um recorte da área de administração. Principalmente na esfera do marketing, evidentemente, que é o foco principal do curso. E a gente se preocupa com questões conceituais, com questões metodológicas, sempre de uma forma aplicada, relacionadas ao estudo do consumidor em termos culturais, sociais, econômicos, políticos, demográficos, e que podem impactar na maneira como as pessoas vão estar consumindo, comprando, enfim, usando as coisas aí para... na vida, cotidiana. A gente tem duas linhas de atuação. São, assim, essas linhas onde a gente tem mais vocação de um grupo de professores. A primeira linha, comportamento consumidor, investiga os indivíduos, os grupos, as organizações no sentido mais macro, não só as pessoas, individualmente, e como elas escolhem, por que elas escolhem, como elas compram, usam e descartam qualquer coisa. Vocês podem observar pelo texto, bens, serviços, ideias, experiências. Então, praticamente, qualquer coisa a gente pode estudar como é que as pessoas se comportam do jeito como elas estão se comportando. Já a ideia da linha de atuação de inteligência do mercado é muito bem, eu tenho uma série de curiosidades e essa série de curiosidades elas têm que ter uma forma de ser levantadas, de serem entendidas. Então, envolve estudos e pesquisas que vão encontrar essas formas de obter informação. Como a gente pode usar e aplicar essas formas de informação na compreensão de como os indivíduos se constituem como consumidores e o mercado como cenário de consumo. A ideia é sempre de levantar insights e coisas que sejam lá para frente ainda. O nosso mestrado, como a grande maioria dos mestrados, eles duram 24 meses. o título que sai é mestre em administração com ênfase em comportamento do consumidor. A duração do curso são 24 meses que do momento da entrada do curso, quando começam as aulas até a defesa da dissertação são 24 meses. Ou seja, é um curso bastante intensivo. Você pode dizer que é um curso mais fácil, tranquilo, que envolve uma carga de leitura e de trabalho bastante intensa. Mas ao mesmo tempo, a modificação que isso acontece na vida das pessoas e na própria maneira de pensar é muito impactante. As pessoas geralmente dizem que do início da forma como eu entrei até a forma como eu saí é muito positiva, graças a Deus. Agora, a gente oferece só 25 vagas anuais, porque a gente tem uma capacidade limitada de orientação. Cada professor, cada aluno que entra no curso é atribuído a um professor orientador que vai acompanhar o desenvolvimento. É quase que como se fosse um coach de pesquisa. Então, você nunca vai estar sozinho. Tem sempre alguém mais experiente te ajudando a se desenvolver. Por isso, são tão poucas vagas. Então, por isso mesmo, ficava sendo um processo seletivo bem interessante. No total, são 28 créditos que a forma o curso. 24 em disciplinas, sendo 8 obrigatórias e as demais eletivas. 12 que compõem a dissertação e 4 em atividades programadas. E o que isso quer dizer? Por exemplo, aqui vocês podem ver uma grade horária prevista para esse próximo curso. Qual o semestre? Para o próximo turma. Claro que isso sempre pode ter um ajuste aqui, a colar, mas o primeiro semestre do curso são basicamente duas matérias, duas disciplinas que montam o que é a fundamentação do curso, que é o que a gente chama das duas disciplinas obrigatórias. Uma das fundamentos do comportamento do consumidor que vem a ser o quê? Toda a teoria básica para nivelar todo mundo, que tem gente com mais experiência, menos experiência, mas dá uma base conceitual e teórica e aplicada bem grande. Mas não adianta você ter esse conhecimento, vamos dizer, aprofundado, se você não sabe transformar isso numa pesquisa, numa alguma coisa aplicada naquilo que é o interesse próprio do aluno. Aí entra a disciplina de metodologia de pesquisa. Então, uma trabalha uma vertente conceitual e a outra trabalha uma vertente como que eu vou fazer para essa pesquisa sair simplesmente do papel. Essa fundamentação, ela deixa o aluno pronto para começar a explorar os assuntos mais específicos que são oferecidos em formas de disciplinas eletivas. Por exemplo, no segundo semestre de 2016, está sendo previsto oferta de seis disciplinas. A gente recomenda que se faça três disciplinas. Uma, em agosto e setembro, o aluno escolhe entre experimentos de marketing e neurociência ou cultura e consumo. Nas quartas-feiras, em agosto e setembro, e nas quintas-feiras, entre economia do consumo e estilo de vida e consumo. São duas disciplinas que são oferecidas simultaneamente e o aluno escolhe. Claro que, conversando com o orientador, sempre sai uma escolha mais em linha com o que se está pretendendo estudar no projeto, no trabalho final do curso. Em outubro e novembro, entra marketing relacionamento e big data e inteligência, que é o do professor Henrique Eduardo. E aí, em 2017, é o mesmo sistema, só que com outras disciplinas. Há tópicos avançados, consumidor em mercados emergentes, ou ainda marketing global e consumidor e cidadanias e práticas de consumo. No primeiro, o BIMES, do ano que vem, e no segundo BIMES, consumidor em ambiente digital, geomarketing e geoinformação. Vocês podem estar olhando também, que tem vários minicursos e palestras, que hoje em dia a gente está tendendo a levar para terça-feira, para deixar uma coisa mais ampla que muitas pessoas podem fazer. A gente já ofereceu marketing experiencial, marketing de luxo, consumidor de luxo, vamos dizer assim. Esse próximo semestre a gente vai estar oferecendo também economia do envelhecimento, algumas disciplinas a respeito de IBGE e tradução das informações, dos microdados, etc. são coisas bem mais específicas, porque uma área como o comportamento ela é muito ampla, tem sempre assuntos que estão novos e que estão despertando interesse nesse momento e que merecem aí uma atenção especial e a gente faz isso por meio desses minicursos e as várias palestras e eventos que são organizados ao longo de todo o ano. No segundo semestre, aliás, no quarto semestre do curso, aí entram em cena as oficinas de metodologia que às vezes a gente precisa de um apoio um pouco maior na hora de fazer o trabalho, a pesquisa e as oficinas elas têm a função de ajudar e dar um apoio nessa hora de fazer a análise dos dados para ficar uma coisa mais aprofundada além de uma coisa mais simples que é fácil de fazer. A última que acontece são os encontros de seminários de pesquisa onde o aluno já vai estar apresentando o que ele está fazendo e recebendo comentários para refinar essa qualidade do trabalho todo que ele está indo. Agora, a gente tem quatro créditos que correspondem a 60 horas que são atividades programadas. Isso, por exemplo, essas palestras que são oferecidas pelo curso ou esses minicursos isso entra como atividade você tem que fazer 60 horas delas. As viagens de estudo que também são oferecidas pelo programa como por exemplo nós temos uma viagem em janeiro que é uma disciplina que consta da nossa grade e que pode ser feita fora e essas viagens elas têm muitas visitas visitas técnicas. Ano passado, por exemplo a gente foi para o European Consumer Center nós visitamos o que seria o IBGE da Europa então são várias algumas empresas como a do Smartcard da Mercedes então são visitas técnicas que compõem esses créditos. As visitas técnicas também elas podem ser feitas aqui ou de repente o próprio aluno ah, eu vou fazer uma visita não sei aonde isso pode contar como crédito. O mais importante é que isso amplia a experiência a gente não quer que seja uma coisa ah, eu já sei fazer isso faz-se mais disso mesmo. O interessante é fazer diferentes atividades e diferentes experiências que enriqueçam o currículo e a experiência das pessoas dos alunos que estão fazendo o curso. Além disso entra a participação em congressos escrever textos para os congressos apresentar trabalhos os workshops ensino à distância também é possível mediante a aprovação da coordenação as oficinas de pesquisa tem um projeto de práticas inovadoras que você pode propor fazer uma consultoria com o apoio de algum professor também é uma coisa que entra nessas 60 horas e publicação tanto em revistas técnicas como em revistas qualis que são as revistas com uma pegada um pouquinho mais tecnológica e acadêmica e mesmo a mais diventos tudo isso conta com essas atividades programadas. Uma parte interessante do que a SP me oferece para dar apoio nas pesquisas são esses laboratórios o Retail Lab simula um varejo dá para fazer experimentos de todo tipo lá dentro dá um belo apoio o Game Lab também trabalha com o uso dos jogos em alguma situação então você puxa gostaria de desenvolver um aplicativo que serve para um joguinho etc é possível desenvolver com o apoio deles também o Media Lab entra nessa também desenvolvimento de pesquisas usando internet todas as redes sociais eles podem dar apoio nisso e observatórios de multinacionais que trabalham um pouco mais numa esfera mais estratégica das empresas brasileiras que estão se internacionalizando e vice-versa são laboratórios que podem dar apoio na pesquisa uma coisa interessante como eu comentei agora rapidamente é esse módulo internacional ele acontece na França e na Alemanha depende um pouco do curso que está acontecendo no ano passado foi macroeconomia e consumo ele aconteceu foi sediado em Estrasburgo que é a sede da comunidade europeia de toda a parte de gestão da comunidade europeia ainda teve palestras e visitas em Heidelberg Mannheim na parte da Alemanha e ainda em Paris também aí vocês podem enxergar um breve roteiro do que foi feito quatro horas de aula em dezembro que foi uma introdução ao assunto depois aulas nesse chatô de Porto Alesco que vocês estão vendo aí é um chatô um castelinho mesmo nas imediações de Estrasburgo extremamente encantador e cria todas as condições propícias para fazer um ensino bem bacana depois a gente teve a visita ao European Consumer Center teve palestras de professores da Universidade de Estrasburgo da Universidade de Heidelberg em várias delas a gente teve a sala também esses palestrantes o interessante é que esse curso ele é dado em português o que facilita muito para o aluno que uma coisa é você ter que discutir conceitos e aplicações em uma outra língua em português é muito mais fácil mas assim as visitas e essas palestras elas são dadas em inglês então ao mês você tem uma vivência que é extremamente rica não é só uma viagem de turismo uma viagem de curso de língua é uma viagem que o ganho que se tem é muito grande pelo menos as turmas que foram todas elas foram unânimes e dizer Vivian você vende muito mal esse curso é muito bom esse módulo internacional então fica aí o convite esse próximo agora em janeiro a gente vai dar um que é a genealogia do consumidor ou seja como é que nasce um consumidor tem aula inclusive que vai acontecer em Versalhes porque afinal muitas vezes a gente considera o nascedor do consumidor moderno o todo aquele ambiente falaciano do Luiz XIV então a gente vai ter uma vai ser uma viagem bem interessante e bem diferente assim rapidamente eu vou apresentar os professores depois todos que estão presentes e alguns remotamente vão se apresentar dos professores da linha de inteligência de mercado a gente tem o Matheus o Eduardo os dois Eduardos o Esperzo o Francisco a Cristina Helena e a Luciana que é a coordenadora dessa linha na linha de comportamento do consumidor tem o Fábio Mariano o Ricardo Zagal que está aqui também o Jorge a Thelma e eu Vivian Estrelau que também sou coordenadora dessa linha além de coordenadora do mestrado inteiro Matheus você se apresenta? Matheus? Oi apresento sim tá você é o primeiro então chegou agora bom vamos lá eu vou tentar falar de forma bastante sintética o que é a minha linha de pesquisa eu entendo que vocês podem depois ler esse texto que vai ficar disponível tem também aqui o link para o currículo LATS caso vocês se interessem por ver quais tem sido as minhas publicações mais recentes eu estudo o comportamento do consumidor de baixa renda me interessa saber dado que esses consumidores em geral desejam comprar mais do que eles podem em algumas situações aqueles que gostam mais tem uma hora apetite por consumo podem sim endividar para viabilizar esse consumo e no Brasil nós temos uma situação de juros extremamente elevados e isso acoplado com a renda baixa pode levar as pessoas a se endividarem e não conseguirem pagar essas dívidas e esse contexto pode gerar a margem para estudos tanto da ótica de políticas públicas de macro marketing de como é que a gente pode regular essa relação consumidor-empresa e acesso a crédito quanto também para empresas dado que nosso consumidor tem um acesso restrito a bens de qualidade a preços acessíveis como é que esse consumidor poderia ser mais bem servido já que em número eles são eles compõem uma quantidade gigantesca de pessoas que invariavelmente vão verificar crescimento em poder aquisitivo e podem representar oportunidades de ganho para empresas e para os próprios consumidores como é que eles podem se sentir mais participativos ou se sentir parte de uma sociedade de consumo eu hoje oriento duas estudantes no mestrado profissional uma delas em particular trabalha no Itaú então vem utilizando a experiência profissional e de consumidores do banco e de uma área do banco que se preocupa com sustentabilidade e a outra trabalha na Mercedes Benz e está preocupada com o perfil de consumo de um nicho específico de veículos e é isto Guilherme devolvo para você a palavra vou chamar agora o Eduardo Sperz Eduardo você está aí? Olá a todos um prazer estar aqui falando também com vocês meu nome é Eduardo Sperz eu sou agrônomo de formação fiz o mestrado de economia o doutorado de administração então meu tema assim de maior interesse que eu pesquiso é a questão do alimento como que o consumidor consome o que ele valoriza se a gente pensar que o alimento é um conjunto de atributos tem desde a origem ou seja como que ele entende as questões que vem lá da agricultura a produção orgânica por exemplo o que são os atributos que as indústrias de alimentos podem oferecer como que o consumidor toma sua decisão no varejo no restaurante enfim tudo o que envolve também a cultura do consumo de alimentos a disciplina que eu leciono é a disciplina de experimentos e neurociência então também estou interessado em trabalhar questões voltadas a tomada de decisão como a Vivian falou no retail lab fazendo experimentos atualmente eu estou orientando uma aluna que está trabalhando a questão da música congruência da música no processo decisório uma outra aluna está com um projeto para usar um eye tracking que é um dispositivo que mensura o olhar do consumidor então vê como que ele responde as situações de compra no varejo e tem uma outra aluna que está explorando a questão das mídias sociais como que é essa questão alimentar tem sido trabalhada então acho que essa é uma breve apresentação são vários professores depois tem um e-mail no slide fiquem à vontade de entrar em contato então passo aí a palavra Obrigada Eduardo Eduardo Ok Agora o outro Eduardo pessoal para não confundir e não é o Eduardo que já se apresentou no início muito bem eu volto aqui só para finalizar eu falei bastante no início e esses temas que eu trouxe no início para vocês são os temas que eu trabalho mais fortemente no mestrado profissional em particular eu estenderia um pouco essa visão para uma pesquisa pesquisas que eu tenho feito recentemente sobre mobilidade urbana é um dos outros temas importantes para mim em particular que envolvem inevitavelmente big data e geoinformação esses temas se materializam também nas minhas disciplinas como a Vivian falou no início então big data e inteligência analítica é uma disciplina em que a gente trabalha do ponto de vista mais técnico com uma série de mecanismos e técnicas analíticas para lidar com dados não estruturados redes sociais mineração de texto e também técnicas mais convencionais como juntar tudo isso e trabalhar sob uma ótica de dar respostas para o mercado sedento de informações de big data e uma outra disciplina que é desenvolvendo geoinformação com dados georreferenciados secundários disponíveis por aí dados oriundos das pesquisas dos alunos e das entidades empresariais que podem se beneficiar de promover as suas análises a geoanálises enfim eu tenho trabalhado atualmente com cinco orientandos cada um com uma pesquisa talvez inicialmente muito diferente entre si mas que se conversam sobre a ótica principalmente da análise de informação então uma orientada em particular tem trabalhado a questão da sustentabilidade como assunto empresarial como ele se materializa nas empresas através de relatórios de sustentabilidade com que contexto eles são criados nas empresas e como eles são aproveitados do ponto de vista empresarial e a grande descoberta na verdade é constatação em termos de pesquisa que a gente tem desenvolvido que além de uma necessidade empresarial para fins de indicadores empresariais de valor de empresa há muito pouca apropriação da informação de sustentabilidade para fins de melhoria empresarial de uma maneira mais ampla tem sido em vários stakeholders uma outra orientanda duas na verdade tem trabalhado com a economia do compartilhamento sobre perspectivas um pouquinho diferentes uma mais técnica outra mais ligada a aspectos mais antropológicos que é um tema bastante recente conversa muito com mobilidade urbana e outros temas um terceiro orientando vem trabalhando com nutracêuticos que é um tema do momento muito interessante para quem conhece um pouco da indústria farmacêutica ele conversa muito bem em termos de comportamento do consumidor com mensagens de marca e campanhas de relacionamento que buscam cada vez mais trabalhar outros aspectos e não o monte tradicional da indústria farmacêutica será que isso é um remédio ou isso é algo para melhorar essa condição de vida e por fim um outro orientando que tem trabalhado com a parte mais analítica que envolve basicamente construir sites que é através de uma operadora de contact center e a partir dessa disponibilidade de informações a gente vem trabalhando como lidar com informações olhundas de um call center com voz transcrição para texto e como isso pode se transformar em termos de framework num conceito analítico envolvendo dados tradicionais e não tradicionais então a gente vem trabalhando com geo análise e com análises de redes sociais então enfim só para dar um parágrafo para vocês que é bastante amplo como os que me antecederam aqui em termos de ideias vocês podem trazer ideias bem diferentes para o curso e o tema é amplo demais como a Vivian já colocou para a gente aceitar e colocar isso sobre o panorama do comportamento do consumidor eu passo a palavra agora para a Cristina eu acredito que a Cris já está no ar Cris acho que a Cristina ainda não conseguiu se perguntar Eduardo pode falar está me ouvindo boa noite todo mundo eu vou pedir desculpas pela brevidade da minha explicação eu estou em sala de aula como vocês podem verificar então eu vou tentar ser bastante rápida eu sou Cristina sou economista sou professora da escola desde 1999 e a minha formação acadêmica é graduação mestrado e doutorado em economia no curso do MPCC do mestrado profissional do comportamento do consumidor eu ministro basicamente duas disciplinas uma que a gente chama de economia do consumo que trabalha com o comportamento individual com as escolhas do indivíduo e a gente trabalha tanto com a economia convencional com as ideias de racionalidade econômica com as decisões de consumo baseadas na renda e no preço dos bens como a gente trabalha também com a economia comportamental então com processos mais automáticos de tomada de decisão que a gente chama de heurísticas então como que as pessoas alicerçam o seu raciocínio para tomar decisão de compra essa é uma das disciplinas a outra é de desenvolvimento econômico e padrões de consumo então tem uma discussão completamente diferente uma discussão mais macroeconômica que envolve tomadas escolhas de decisão do governo sobre políticas monetárias políticas fiscais e trajetória de desenvolvimento econômico e como isso impacta na cesta de consumo das famílias hoje eu estou com algumas pesquisas em andamento uma delas é sobre escolha intertemporal então envolve escolhas de poupança e de aplicações financeiras trabalho também com escolhas em ambientes de risco e bom basicamente é isso obrigada Cris boa noite boa noite Olá pessoal boa noite é um enorme prazer estar aqui falando com vocês então eu estou aqui na casa já tem 13 anos sou formada aqui pela SPM em administração e a gente está aqui no MPCC dando a disciplina de metodologia que ela é mencionada pela Viva no início né e também duas disciplinas que aí tratam bastante um pouco da minha linha de pesquisa bastante pouco que é competição em mercados e marketing de relacionamento então a minha trajetória tem muito a ver com agronegócio e com estratégias então eu tenho esse olhar e a pesquisa para compreender como é que as empresas estão se organizando para atender as demandas cada vez diferenciadas dos consumidores então um estudo recente que eu fiz foi para analisar como é que uma organização que exporta café precisou se organizar internamente para atender uma demanda específica de mercados internacionais por um café de qualidade então isso demandou da empresa todo um processo estratégico de supply chain e também de marketing de relacionamento com esses esses players internacionais e a gente vê esse movimento bastante crescente das empresas tentando entrar no Brasil ou em outros mercados e mesmo entrando em outros segmentos então me interessa principalmente essas mudanças que estão acontecendo e também a questão do marketing de relacionamento como é que as empresas estão se organizando para reter os seus clientes que sem dúvida hoje em dia é um tema importante não mais tanto se preocupar em atrair mas em reter e como fazer isso da melhor forma possível e a gente tem visto ações inclusive na Olimpíada recentemente as empresas fazendo bastante uso do marketing de relacionamento eu tenho uma aluna estudando o tema por exemplo da saudabilidade que é justamente uma mudança do consumidor em relação aos seus alimentos e isso é bem interessante a gente ver e outros trabalhos também tentando identificar essas mudanças de comportamento pessoal fico à disposição está aí meu e-mail sejam bem-vindos a gente está aqui todos ansiosos para que vocês possam compartilhar com a gente esse conhecimento obrigada bom agora deixa eu apresentar os professores da linha de comportamento do consumidor e o primeiro é o Flávio Mariano pessoal a gente vai interromper o compartilhamento da apresentação o Flávio Mariano está assim como a professora Cristina ele está em aula no momento ele não pode entrar ao vivo como foi a fala da professora Cristina mas ele deixou separado para vocês aqui um vídeo eu vou ver se o Eduardo Freitas pode nos ajudar Eduardo você consegue transmitir o vídeo de apresentação do professor Fábio por favor ok Eduardo eu vou eu vou dar play aqui no vídeo aí conforme eu comentei aqui para os palestrantes a gente vai ficar em silêncio assim as pessoas vão conseguir enxergar o vídeo até peço para o pessoal no chat se puder dar um feedback para a gente se está tudo ok com o vídeo tanto a imagem quanto o áudio eu agradeço vou carregar aqui agora e vou apertar play tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E puxando um pouco, fazendo uma ligação com a conversa das nuvens do Eduardo, que é uma coisa muito presente e como ele colocou para a gente, é uma inevitabilidade, vamos dizer assim, por usar uma palavra pesada, me interessa de repente pensar sobre o que essas nuvens representam na vida das pessoas. A gente sabe que as nuvens, as nuvens, as nuvens, as nuvens podem ser meio carregadas e podem trazer coisas boas e coisas ruins, e tem um seriado que eu uso de referência para comentar esse lado B, vamos dizer assim, da internet, que é o que se chama Black Mirror. Estou fazendo um anúncio, estou fazendo um anúncio, estou fazendo um anúncio aqui, quem não assiste, pode assistir no Netflix, e ele levanta questões variadas dos limites que a gente pode chegar nesse universo digital. Então, envolve ética, envolve privacidade, que tem um professor da USP que outro dia falou que é o Lully Hadfair, que é um cara bastante polêmico, mas ele brincou e falou que a privacidade é uma mula sem cabeça, quer dizer, é uma coisa que na internet não existe. Então, se você quer privacidade, é melhor você pensar em outro lugar. Então, a gente vai ter que discutir esse tipo de questão nas nossas disciplinas aqui com um olhar mais crítico. E nesse universo também, em algum momento, o Eduardo falou das postagens, e por coincidência eu encontrei o nosso professor, o professor Matheus, na Olimpíada, saindo de um jogo de pingue-pongue, então é verdade que ele joga pingue-pongue. É tênis de mesa, ele vai matar, desculpa Matheus, mas assim, é inevitável chamar de pingue-pongue, é um apelido afetivo. E na fila, tinha uma senhora muito entusiasmada em assistir o jogo, mas o pessoal falou, mas vai atrasar, você vai perder o jogo. Ela falou, não, o importante não é o jogo, o importante é postar. Então, o que nos leva a pensar o que a pessoa está fazendo num auditório de uma Olimpíada, mais preocupada com a postagem do que com o jogo que está acontecendo ali. Então, esse tipo de questões novas aí, me interessam, interessam as discussões que a gente leva em duas disciplinas. Uma que se chama Estilos de Vida e Consumo, e a outra, Cidadania e Políticas de Consumo. Então, dentro dessa vertente crítica, vamos chamar assim, a gente vai discutir essas questões de ética, de limites, dessa tensão entre o real e o virtual. E de uma maneira mais específica, como interesse mais recente e mais importante de estudo, a questão das, o que a gente está chamando das velhices, ou do envelhecimento. Então, a gente trabalha essa articulação entre estilos de vida e velhices. Como é que as pessoas envelhecem e como é que isso vai estar impactando, vai estar impactando, é bom, né? Eu lasquei um gerúndio aqui, incrível, vai impactar na vida das pessoas e também na vida das empresas e do consumidor. Como vocês podem perceber, o meu discurso, às vezes, acaba puxando um pouco mais para o universo do consumidor e dos seus direitos, do que para o universo das empresas, o que também traz uma saudável tensão aqui, né? Entre os interesses dos estudantes, que às vezes reclamam um pouquinho de textos mais densos ou leituras mais críticas, mas acho que aí também tem uma característica do mestrado. Quer dizer, você, quando você escolhe fazer um mestrado, você escolhe, em certa medida, um desafio intelectual. Então, isso vai implicar uma série de dificuldades, mas eu posso garantir que uma série de prazeres também. É muito agradável quando você consegue sistematizar suas dúvidas profissionais ou as suas questões de dia a dia com o auxílio de uma pessoa que tem uma experiência de sistematização científica. Então, acho que é uma liga muito boa a pessoas que trazem questões de mercado, mais ou menos críticas, mais ou menos voltadas para a empresa ou para o consumidor. e em diálogo aqui com os professores conseguem trabalhar essas questões. Então, acho que é isso. E só para encerrar, falando dos meus dois orientandos, eu tenho, no momento, uma orientanda que trabalha a questão do consumo das mães, ou responsáveis, vamos dizer assim, sob a influência de crianças de 3 a 6 anos, que é um mundo completamente novo para mim. Na minha época, as crianças de 3 a 6 anos não influenciavam nada, né? E agora parece que elas influenciam bastante. E um outro tema mais até próximo da minha idade, que é os usuários da Harley Davidson, né? E a gente está brincando com um trocadilho, até porque eu tenho uma origem publicitária também, que é os 60 a mais, né? Os 60 anos e os anos 60, né? Como é que os ideais de liberdade e daquela época dos anos 60 foram convertidos numa marca, comercializados e tornados aí numa marca bastante cara e bastante exclusiva, vamos dizer assim, para essa turma que agora está com 60 anos e aí me interessa por conta das velhices, né? A gente tem que entender o estilo de vida das pessoas mais velhas, que, para encerrar mesmo, né? Se uma pessoa fala que encerra e não encerra, tem a ver com uma disrupção demográfica aí, quer dizer, né? Acho que depois a gente vai conversar mais, mas é isso, assim, a gente não vai ter simplesmente mais pessoas velhas no mundo, a gente vai ter um outro mundo, né? Causado pelo aumento da idade da população e isso vai ser especialmente forte no país sempre considerado jovem como o Brasil. Mas é isso, meu nome está aí, meu e-mail também, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo e foi um prazer falar com vocês. Então, pessoal, agora eu, Vivian, retornando, eu vou apresentar os dois outros professores, além de mim mesma, que não puderam estar aqui presentes. O professor Jorge Rossi, ele se interessa pelo comportamento do consumidor no ambiente virtual. Vocês vão poder ler, inclusive, o que está aí, mas ele está interessado em tudo que está oriundo ao relacionamento do consumidor viabilizado pela internet. Então, tanto vai a relação causal entre a atitude e a decisão de compra, como as redes sociais impactam nessa decisão, a presença virtual, enfim, um monte de coisas, tudo relacionado à internet, ao ambiente virtual, o professor Jorge está bem interessado. Se vocês tiverem interesse nessa área, deem uma olhada no Lattes dele, que mostra as diversas pesquisas. Currículo Lattes, para quem não sabe, deixa eu apresentar, é uma plataforma do governo que apresenta todos os pesquisadores que atuam no Brasil e, às vezes, no exterior também. Então, aqui vocês podem ver o currículo profissional da gente, o currículo acadêmico, onde a gente fez, o que a gente estudou, a tese que nós fizemos. E ainda toda a publicação e pesquisa, participação em congresso, orientação de trabalhos, está tudo constante nessa página. Então, é interessante que deem uma olhada, se tiverem interesse na linha de algum professor. E, no caso do Jorge, dêem uma olhada lá e podem escrever para ele também. Assim como a professora Thelma também, ela trabalha em gestão de marketing, sempre num contexto internacional. Então, ela inclui estudos em empresas internacionalizadas, no relacionamento com clientes, gestão de stakeholders, transferência de conhecimento, a gestão da inovação no marketing e a estratégia de marketing global. E, além dos 4P, sempre todos bem aplicados ao ambiente internacional. Ela trabalha bem com diferentes tipos de método e é uma pessoa que, fazendo essa ponte do nacional e do internacional, ela vai bastante bem. Látis dela está aí também, assim como o e-mail, pode entrar em contato com ela que ela vai responder com certeza. E, por fim, eu, que a minha área de interesse é relacionamento do consumidor com a marca. Isso nos mais variados sentidos, isso... O relacionamento do, por exemplo, não deixa de ser uma marca, como também o relacionamento do consumidor com marcas e produtos. E aí eu tenho as minhas áreas que eu particularmente gosto, né? A relação com o corpo, a questão da beleza, a vaidade, o que as pessoas fazem para se sentir mais belas e por que elas fazem isso, o quanto elas projetam delas na relação com o corpo e ainda a beleza, moda, alimentação, assim, tudo que tiver alguma relação com o corpo, pode ser. Tanto que eu costumo dizer que todo trabalho esquisito não será negado, porque eu adoro temas diferentes e originais. Então, no fundo, relacionar consumidor e marcas cabe numa amplitude de assuntos e de temas bastante grande. Está aí o meu látis também, o meu e-mail, querendo conversar, trocar uma ideia comigo, eu estou super à disposição também. E com isso eu encerro a apresentação dos professores. Sintam-se à vontade para entrar em contato com qualquer um de nós, que com certeza vocês vão receber uma resposta legal. Para finalizar, mesmo as datas mais importantes, assim, quem tiver interesse, pode se inscrever, já está aberto as inscrições até o dia 31 de outubro. Aqui, no caso, é mesmo manifestação de interesse, eu quero fazer, porque a gente pede um pré-projeto. Um pré-projeto aqui não é nada para assustar ninguém. É basicamente apresentar uma ideia, um tema que você gostaria de estudar, mas a gente precisa entender o que você está pensando em fazer. Então, por isso a gente pergunta o que, afinal, você quer fazer e por que você quer fazer isso, que é a ideia da justificativa. Então, é um pré-projeto, literalmente, para a gente até poder entender para que lado você está indo. Para uma linha mais de inteligência, para uma linha mais de comportamento, buscando unir as duas partes, enfim. Inclusive, que professor poderia te ajudar melhor nessa sua empreitada. A gente tem, depois da inscrição, tem o Massa Prova Oral, que é uma conversa a respeito do seu projeto, não é exatamente uma prova na acepção tradicional. E vai acontecer no dia 16 e 17 de novembro. Normalmente, a gente se organiza para todo mundo atender nesses dois dias, à noite. O resultado já sai no dia 21 de novembro e a matrícula é feita no dia 28. As aulas começam 6 de fevereiro. Para quem quiser, tiver uma presença, mas quiser um contato físico com a gente, 6 de outubro vai ter um workshop presencial aqui na SPM também. Então, se alguém quiser escutar isso tudo de novo, conversar pessoalmente com a gente, sintam-se convidados todos às 19 horas. A gente vai passar um e-mail para todo mundo, avisando essas datas e esse convite para esse workshop. Bom, passo agora, passo, eu agradeço a presença de todo mundo, sintam-se convidados a fazer perguntas, a gente tem aqui o chat, que vai estar funcionando. Então, se a gente puder responder agora, se ficamos à vontade, a gente também tem contato com a gente. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor Eduardo Spérez e o Matheus. Enfim, Eduardo, é contigo. Temos aí algum conjunto de perguntas, como é que você quer conduzir? Tem várias perguntas e comentários aqui, o pessoal dando os parabéns pela apresentação. O Celso, bem no comecinho, falou que 9 palestrantes já é considerado Big Data. Muito bom, Celso. O JC aqui, ele colocou só, ele perguntou se o MPCC não trata unicamente de Big Data e quer dizer o pré-projeto não necessariamente precisa estar ligado primordialmente à Big Data. Acho que a Vivian acabou de falar no final aí, né, que tem várias áreas, né? Deixa eu só complementar então, Edu, a gente trouxe como um dos principais temas da conversa o Big Data, mas os pré-projetos podem falar de Big Data ou falar de qualquer um dos temas que foram comentados por todos os professores aqui, né? Então, o tema comportamento do consumidor é bem mais amplo do que o tema Big Data. Então, acho que esse foi um dos grandes objetivos nossos aqui. Então, o pessoal não precisa necessariamente falar de Big Data como ele é ou como ele está sendo visto pelas empresas. Pode tratar de todos os temas, de todos nós, dez professores. Tem uma pergunta também sobre o horário das aulas, a dinâmica. As aulas acontecem, isso é fácil, as aulas acontecem sempre quartas e quintas-feiras à noite, das dezenove às vinte e três horas. A gente botou em dois dias, para permitir, como o pessoal é profissional de mercado, que está trabalhando e tal, se precisar viajar, dá para viajar de segunda, terça e quarta, ainda chegar na quinta-feira, ainda dá para assistir, na quarta-feira ainda dá para assistir as aulas, quarta e quinta. E o que a gente tem oferecido agora também são os mini-cursos, às terças-feiras, mas esses, eles são opcionais e você faz conforme a sua disponibilidade e interesse. Mas as aulas acontecem quartas e quintas, das dezenove às vinte e três. Ok. Bom, como o tema aqui, o chamariz, assim, para a nossa área aqui de geotecnologia era mais Big Data, né, tem algumas, várias perguntas ligadas para essa área. O Marcos, por exemplo, perguntou, pediu dicas, como iniciar na carreira de ciência de dados, e o Sérgio perguntou quanto é preciso saber de programação para entrar nessa área. Ok. Eu diria para você, quais são os nossos perguntadores, o Sérgio e o... O Sérgio e o... deixa eu ver... Marcos. Ok, Marcos, Sérgio, para você iniciar na área de ciência de dados, é um termo que eu acabei nem citando, mas é um dos termos mais importantes hoje do Big Data, né. O cientista de dados é o cara que congrega uma visão mais analítica, estatística ou quantitativa, com uma visão mais analítica de organização de informações, banco do Big Data, com uma visão de mercado. Então, essas três competências definem o cientista de dados. Mas não necessariamente a dimensão quantitativa, do ponto de vista analítico, é fundamental. O que a gente propõe no nosso curso aqui é dar uma visão ampla o suficiente, para que os profissionais que estão interessados nesse assunto possam desenvolver parte disso na disciplina de Big Data, parte disso na disciplina de metodologia de pesquisa, para ter um plano de fundo mais de metodologia. E tendo interesse, como a Vivian colocou, uma série de mini cursos, a gente vem oferecendo no curso, no MPCC, ligados também à análise quantitativa, ligados à manipulação de microdados do IBGE e de outras origens. Então, o profissional de Big Data hoje, ele tem que ter uma capacidade de traduzir o problema de negócio que envolve Big Data numa linguagem que uma equipe mais técnica vai desenvolver. Então, ele não precisa ser o técnico, mas ele precisa ter a consciência de ser a interface. E é por isso que a gente está trazendo esse tema para essa conversa agora, e como um dos temas importantes do curso. Ok. Obrigado, Vivian. Obrigado, Eduardo, pelas respostas. Pessoal, a gente vai finalizando, então. Estouramos um pouco o tempo aqui, mas acredito que valeu a pena, né, pela quantidade e qualidade do conteúdo que foi passado aí. Pessoal, dá para ver pelo chat aqui, depois eu vou encaminhar o chat aí para o histórico, para os palestrantes, para que possam ver os comentários que chegaram. E eu quero agradecer a todos os participantes que ficaram conosco aí durante quase uma hora e meia, né. E aos palestrantes, não é fácil a gente gerenciar, né. Tivemos que fazer várias sessões de testes aí para garantir que tudo corresse bem com o áudio, o vídeo. Deu tudo certo, o vídeo que a gente passou aqui também funcionou, o pessoal comentou aí que estava perfeito. Então, eu agradeço também pela paciência de vocês aí para fazer todos os testes, né. Para a gente garantir que tudo desse certo. Não sei se Vivian, Eduardo, aí se vocês querem fazer algumas considerações finais, algumas dicas aí para quem tem... O nosso amigo Jeff aqui, o Jeff é um participante contumaz aqui. Ele já fez, eu acho que sem brincadeira, uns 340 webinars aqui com a gente. A gente já fez uns 500, então ele já fez mais que uma pós-graduação. E ele está aqui comentando que gostaria muito de fazer o curso. Então, eu pediria, assim, algumas dicas vocês têm, né, para quem quer trabalhar nessa área e para os futuros alunos aí que estão nos assistindo que vão fazer esse curso. Bom, assim, o curso, ele é muito exclusivo, assim, no sentido de que ele é feito para a pessoa, né. Assim, tem um conjunto de disciplinas que é oferecido, mas no fundo o resultado depende fundamentalmente do aluno e do interesse dele. Porque o maior parcelo dele é o orientador. Então, é um trabalho muito em conjunto. E isso faz com que seja uma experiência muito única. Então, o projeto é basicamente para conhecer a pessoa. O que ela quer, o que ela gosta, para onde ela está querendo ir. E aí a gente consegue conversar e atender, encaixar com a gente mesmo. E, assim, eu acho que o que melhor eu posso falar é oferecer nós dez, né, para trocar um e-mail ou conversar. Se alguém quiser conversar pessoalmente, a gente está aqui na SPM, né, aqui em São Paulo, Nova Rolvinho 23. E a gente está super disposto para conversar, né. É isso, e agradecer a presença de todo mundo e tanta gente interessada. Ficamos muito felizes. Eduardo, quer falar alguma coisa? Eu estou aqui só de, no cantinho da tela aqui, pessoal. Só para assinar embaixo o que a Vivian falou. Agradecer a Mundo Gel pela oportunidade. Super. Agora, nós temos aqui, nosso parceiro aqui na SPM, uma série de outras entregadas. Vamos estar junto, algumas semanas, num evento, um curso de graduação de sistemas de informação, que é o BEB2. Vai ter uma área só da Mundo Gel, ela falando bastante de gel. Então, pode interessar a vocês também. E é isso, pessoal. Estamos à disposição. Esse material vai estar disponível na plataforma do GEL, como vocês já conhecem. E também na plataforma da SPM. Então, depois a gente vai comunicar a todos por e-mail o site do nosso curso, que já está à disposição de vocês. nas notícias que a gente devolvou para convidá-los. E grande parte desse vídeo, já organizado por professor, por assunto, também vai estar disponível para vocês. Devolvo aí a palavra para o Eduardo Freitas. E, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada. Legal. Obrigado. A gente que agradece aqui pela parceria aí da SPM com o Mundo Gel e o GEDUC. Que, para a gente, é muito bom realizar esses eventos online e reunir muitas pessoas virtualmente no mesmo ambiente. Dois rápidos recados. Como eu comentei, o replay vai estar disponível. A gente vai disponibilizar no portal da Mundo Gel. E o certificado de participação vai ser enviado por e-mail. Tudo isso vai para o mesmo e-mail que vocês usaram para se registrar nesse webinar. Ok? Então, o replay vai hoje ainda. E o certificado daqui a uns dois, três dias. Pessoal, obrigado a todos. Convido vocês a participar dos nossos próximos webinars. Tem quinta-feira sobre referenciamento de imóveis rurais. Semana que vem tem drones na terça-feira. Enfim, eu encaminho por e-mail a agenda. Tem muita coisa vindo por aí. Ok? Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado aos participantes. Obrigado aos palestrantes. Até a próxima. Tchau. Tchau.